Vimos em Brasília no Jornal da Manhã agora ao vivo para ouvir a Yasmin Costa enfrentando bravamente uma tremenda numa ventania lá na capital federal para contar para a gente por que a Câmara dos Deputados adiou o que convencionou se chamar de PEC da Anistia que foi tratada em determinado momento como uma mini reforma eleitoral mas que de fato, para sintetizar, facilita muito a vida dos partidos políticos e em contrapartida diminui muito a necessidade deles de prestar conta do dinheiro público que eles gastam para fazer campanha, por exemplo ou para a subsistência desses próprios partidos em anos em que não há eleição o relator disse que o texto ainda não está pronto, não está maduro para votação é isso, Yasmin? Bom dia Bom dia para você também, Rafael, para todo mundo que está com a gente pois é, ainda não há consenso, a realidade é essa os parlamentares da base do governo estão fazendo uma série de sugestões querem uma série de mudanças nessa proposta não há um consenso com relação a todo esse texto afinal de contas, ele traz uma série de modificações principalmente relacionadas à questão de cota de gênero e cota de raça e aí os parlamentares ainda não conseguiram chegar ao consenso não conseguiram mesmo, porque essa é a terceira vez que há um adiamento da votação na Comissão Especial que analisa essa proposta de emenda à Constituição vale lembrar que além da Comissão Especial o texto ainda precisa ir para plenário mas a expectativa é que hoje os parlamentares voltem a analisar houve uma convocação para a Comissão Especial hoje à tarde para eles começarem, tentarem mais uma vez analisar e votar essa proposta chamada de PEC da Anistia alguns detalhes a gente separou, fez uma artezinha para a nossa audiência acompanhar que justamente de alguns pontos que vão ser modificados com essa proposta por exemplo, a questão da irregularidade nas contas a proposta, ela livra os partidos de qualquer punição como multa, devolução ou suspensão dos recursos por irregularidades na prestação de contas antes da data da promulgação da PEC um segundo ponto, como eu disse ponto polêmico é a questão da cota de gênero e raça porque os partidos serão anistiados pela falta de repasse mínimo para candidatos negros e mulheres nas eleições de 2022 há também a questão incluindo a reserva de cadeiras para mulheres porque a partir de 2026 vai ser uma reserva de 20% dessas cadeiras para mulheres em eleições proporcionais e no ano que vem está prevista uma regra de transição começando com 15% da reserva dessas cadeiras a perda do mandato, um quarto ponto que livra de punição por perda de mandatos os partidos que tenham descumprido a cota mínima de gênero nas eleições passadas e por fim a gente separou o destaque da questão do pagamento de multas com fundo partidário esse pagamento vai ser limitado a 10% do valor recebido mensalmente pelas legendas e claro, como eu disse, não há consenso e por isso esse texto ainda não avança o que a gente ouve dentro do Congresso Nacional também pelo menos de ontem mais esse adiamento a pedido dos parlamentares até do próprio relator da proposta que disse que quer amadurecer melhor mas dá também uma sinalização de que eles querem que o próprio presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira esteja dentro do Congresso dentro da Câmara dos Deputados ele está em São Paulo, volta hoje e ele é um grande articulador e a negociação pode caminhar ou não mas ele estando junto é um indicativo de que as coisas podem ter pelo menos uma conversa mais amistosa fato é, a gente vai precisar acompanhar hoje, Colombo porque esse é um assunto polêmico está sendo arrastado e hoje a expectativa é de voltar agora para a comissão especial Valeu Yasmin Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília é tema esse assunto o adiamento a falta de acordo para a votação da PEC da Anistia é tema da primeira participação da Amanda Klein aqui no Jornal da Manhã tudo bem, Amanda? Bom dia Oi, Colombo bom dia eu acho que esse tema principalmente, Colombo é sempre bom frisar e os partidos de esquerda até o PT têm sido muito pressionados nesse sentido principalmente por causa das cotas de gênero e raça parece que todos os partidos já combinaram são unânimes em aprovar o perdão que já é um absurdo as multas eleitorais principalmente pelo não repasse entre os muitos motivos das multas o não repasse para as candidaturas femininas e candidaturas negras que tinham o percentual definido pelo Tribunal Superior Eleitoral pela Justiça Eleitoral agora o que pega nessa cota de gênero e raça? por exemplo no caso das mulheres antes era obrigatório 30% das vagas das candidaturas de mulheres e um repasse proporcional de 30% para as candidaturas o Congresso a Câmara quem instituiu o que esse relatório propõe é instituir 20% das vagas para as mulheres ora hoje já ocupamos 17,7% das vagas no Legislativo é como se você colocasse na prática na Constituição uma subrepresentação das mulheres quer dizer elas só precisam atingir 20% o que era para ser um limite um piso inferior pode estabelecer acabar estabelecendo um teto e a mesma coisa para os negros repassar somente 20% das candidaturas como se fosse um piso mas a gente sabe que é um teto 20% dos recursos para candidaturas negras ou seja você coloca numa PEC que é pior do que a mini reforma eleitoral já aprovada que era uma lei um projeto de lei agora você coloca numa PEC que candidaturas que a representatividade feminina e negra no Legislativo no Parlamento Brasileiro pode ser restringido Oi Dantas bem-vindo bom dia a Amanda tocou nos pontos mais críticos realmente que estão em discussão tanto na PEC da Anistia como também na mini reforma eleitoral que seguiu para o Senado Pacheco não tem pressa de discutir essa proposta pode ser que haja mudanças ao texto aprovado na Câmara dos Deputados você vê como possível essas duas frentes de decisão de discussão no Congresso PEC e projeto de lei que eles sejam aprovados e sancionados no prazo estipulado para que valham já para as eleições do ano que vem olha está muito difícil Lívia bom dia a você bom dia Colombo bom dia Amanda bom dia a toda nossa audiência essa PEC da Anistia ela tem um problema na sua origem porque não se trata apenas de perdoar aí esses problemas eleitorais multas eleitorais etc em função das candidaturas femininas o que pega mais aí o que talvez desvirtue ainda mais esse projeto seja efetivamente o perdão geral para todo tipo de crime eleitoral então essa PEC esse texto originalmente ele já está deturpado e não pode ser aprovado desse jeito em relação a flexibilização dessas cotas para candidaturas negras e candidaturas femininas essa é uma flexibilização necessária porque a lei que impôs essas cotas ela não considerou o básico é preciso fazer um trabalho primeiro de mudança cultural da própria política agora hoje por exemplo partidos como o PL como a União Brasil começaram um intenso trabalho de formação de pré-candidatos formação de mulheres na política eles estão fazendo se dedicando a fazer um trabalho de base mas isso não acontece num piscar de olhos isso não é do dia para a noite isso leva tempo então é preciso sim flexibilizar senão os partidos estarão sempre cometendo o mesmo crime que nesse caso é o tal da candidatura laranja porque ele é forçado a colocar mulheres nas eleições mas essas mulheres muitas vezes não tem nenhum tipo de contato com a política não tem formação política não tem informação e acabam sendo efetivamente apenas laranjas então para não acontecer isso essa flexibilização ela é fundamental para dar tempo para que os partidos façam de fato um trabalho de inclusão e de preparação de mulheres na política vamos